Fala aí galera, beleza? Estamos no canal do Johnny, tá ligado? Vamos gravar mais um arranque pra vocês. Estamos aqui com o Rosa, né? Queria uma ponta nova, tá toda estrelinha depois que virou platina. Estamos aqui com o Gu também, só vamos, hein? Demorou, e no mapa novo arranha-céu pra começar aí a primeira arranque do dia. Pra fuder geral mesmo. No vento oeste mesmo. Ah, tudo que eu menos queria era esse mapa novo, na moral. Parece que persegue o Riado. Você deixou claro aí que essa arranque da superação, que a gente tem que provar que a gente sabe jogar? Isso, isso a gente fala todo dia. Isso a gente fala todo dia. Ô Johnny, é mãos talentosas mesmo no filme? É, não é? Me acompanha aqui, deixa aquele like no canal, tamo junto de coração. Eu sei que essas mãos talentosas fazem aí durante boa parte do dia. Tô tentando fazer de tudo pra gravar... Ô, cadê o Johnny? O Johnny, tá falando aí? Tá na brisa? Tô, calma aí, brother. Tava aqui conversando com a galera. Você falou que tá na brisa? Era esse filme aí mesmo, né? Que galera? Ah, tá. Pronto, a galera aqui. Aham, eu já assisti. Olha os meus inscritos. Vai postar que dia? Amanhã? Amanhã. Se pá, eu edito hoje. Pá, eu edito hoje. Isso é internet aqui do... Ô, não me filma não, velho. Qualquer coisa aí eu vou ser finificado. Não me filma não. O Guu tá jogando com o Gui Operador. Galera, faz um favorzinho. Convida aí o outro nosso amigo aí. O squad aqui. O grupo. Quem? DVD Léo aí, sei lá, mano. DVD Léo. É, pô. Convidei. É o Thermite. Vocês tão nascendo muito longe, não tá, não? Eu tô nascendo ali, pô. Tô sempre na sua. Botar meu drone na maconha. Ô, esse aqui é brabo, hein? Ô, se é. Ô, Johnny, comprei aquela camuflagem riúte no seu cu, tá ligado? É, tá me xingando, mano. Tira, tira. Não, ué. Tô ligado, tô ligado, tô ligado. Então, galera, esse aqui é o novo mapa da nova DLC, tá? É o Arranhação do Jacob. É, não fumo com os operadores. Não, é que eu conheço o mapa, não preciso dronar. O Ombit. Ih, ele vai querer te amostrar. Vamos lá, rapaziada. Vamos tentar fazer uma vitória. Prevejo. 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 Prevejo um ataque, um ataque de esprelismo. Pode ver que eles não param, o trolando o nego aqui, querendo me dar uma facada. Ataque de esprelismo. Será que eu pego? Será que eu cobre uma goiaba? Será que eu pego uma goiaba? O foda desse mapa aqui é o seguinte. Qualquer coisinha, o nego pula pra fora dele, hein? Acho que tem gente aqui, hein? Tô dentro, hein? Então, se liga aí. Se liga aí que eu tô dando aqui a escada, velho. Pera aí, Johnny. Acho que tem atrás de você na salinha. Aonde, Rosa? Tomei. Dentro do objetivo. Ah, não. Na salinha morreu, já. Pera aí, deixa eu quebrar com a agulha. Caralho, que susto. A câmera dava ok aí, Rafildz. Em cima de você. Boa, Gu. Boa, Gu. Esquerda, esquerda, esquerda. Ah, eu vi, eu vi. Pera aí, tem um aqui também. Rafildz, tem a escada aqui. Pera aí. Oh, tem cima de mim aqui. Pira da puta. Ai, caralho, caralho. Ai, caralho, Gu. Tá louco. Foi mal, mano. Eu achei que era a Valkyria, caralho. É o Pulse. É porque eu dei ferimento na Valkyria. Onde o Pulse tá, galera? Tá dentro do objetivo, eu acho. Drona, drona, drona. Ô, como tá o nome do seu canal, Johnny? O nome dele, é o nome dele. Já não vou mais me inscrever, velho. Aí, ó. Viu? 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 Que amor, que amor, não morreu, velho. Boa, Johnny. Nossa, que desespero, pô. Boa, Johnny. Pô, eu também morro. Ele passou no fogo, hein. Eu também morro com o Pulse, velho. Caralho, por favor. Porra, eu vi que o Jogupinho se mata. Eu mato três no round, o Johnny foi. Ô, Gu, desculpa, Gu. Foi mal, brother. Sinceramente, eu vi a Valkyria caindo. Aí, eu fui atrás dela, mano. Bom, mano, eu vou jogar de Pulse, porque eu sou monstro, beleza. Vocês conhecem o salário do chá, mano. Eu fiquei bem quarta, hein, galera. Não, o salário do chá é bom, é lá em cima. Aí, Gu, foi mal, mano. Na moral. Não, tranquilo. Você tava matando muito também, porra, mano. Esse aí é... Vai carregar eu aí, mano. Aí é foda, né? Caralho, eu não vi, mano. Depois vocês viram no vídeo pra você ver. Não apareceu, sei lá, mano. Olha, olha a minha estampa da minha arma do Pulse. Eu tenho ela também. Olha a minha, Johnny. Ryukyu no seu cu, aqui. Ryukyu no seu cu, isso é bom. Seu lixo. Olha, nossa, quase que eu botei o Raphil. Fala, Brunão. Fala, Brunão. Fala, Rosa. Fala, Brunão. O que é que eu sou, velho? O Rosa fala muito baixo, eu não escuto ele. É isso mesmo. Dá um tiro. Dá um tiro. Mesmo nome. Restam 10 segundos. A noite toda. Toma, toma. É drone de choque. Ryukyu no seu cucuru. Ih, rapaz. Olha o drone de choque. Cadê? Peguei, peguei. Peguei. Aí, vou ficar nessa salinha aqui marotada, hein? Eu também. Vou ficar na outra. Vou ficar na maconha. Vou ficar no Aralampio. Na maconha? Por que maconha? Tem até sala da maconha nesse mapa, no Japão. Tem aqui, ó. Ó, tem aqui já, hein? Em tempo real, hein? Em tempo real. Ó, em tempo real, hein? Ao vivo. Ih, aqui, ó. Ryukyu no seu cucuru. Tá na janela, hein, nego. Quero que não me drone nem aqui. Pode ficar bem de boa aqui, ó. Parecendo o campo M6. O Néo, entrou no grupo, galera? Ó, o DVD já ficou, já. Não. O Néo está mexendo sem o nome, ó. Estou ligado. Fiquei sabendo. Eles não estão vindo para esse lado aqui, hein? Cuidado, Rosa, trolando. Ih, rapaz. Eu caí onde não era para cair. Está quebrando aqui, hein? Aonde, Johnny? Ih, rapaz. Johnny. Estão protegendo o objetivo, Johnny. Ai, fudeu. Fudeu, fudeu. Fudeu, trocou. Nossa, gente, tem blitz, tem tudo. Caramba, mano. O que vocês arrumaram, velho? Ninguém ficou no objetivo. Eu fiquei do lado do objetivo. Porra, eu estava fora, mas... O objetivo, mano? Pô, vocês é mal viado, hein? Porra, mano. Os caras entrando na boca miúda. Sininho. Mas não tinha Capcom? Tinha, mano. É, sim. Aonde? Coloca... O Gus, está colocando as bombas embaixo? Bem no cantinho? Não. Porque lá embaixo, os caras entrou... Ah, mas é, os caras entrou tudo por cima, velho. Eu nem imagino... Não, põe só no objetivo, quando for assim. Porque os caras entram na pressa. Aí eles dão uma dronada. Não vê nada, eles... Uma vez, para não chamar atenção. E aí... Pô, é mesmo, né? Nesse, realmente, nesse ia dar certo. Porque não tinha ninguém no objetivo. Sim, sim. Deixa que o Johnny vai de Kevka na próxima. Porque o Johnny, ele tem mais de mil kills de Kevka. Então, fica suado. Seiscentas. Já chegou a mil ainda, não. Não, o Johnny está te ajudando. Não, o Johnny, é o... Não, mas de boa, relaxa. Vamos que vamos, vamos que vamos. Eu quero ganhar, porra. Não importa como. Não importa como. Ih, rapaz, onde é? What the fuck? Vamos decorar esse mapa aqui, cara. Vim aqui sozinho. Ah, tá. Nossa. Eu já sei onde é. Sacou. Ô, Johnny, Johnny. Isso, sobe aí. Sobe aí essas escadas aí. Sobe essas escadas. Vai pulando. Nossa, que arame. Vai pulando. Não tem jeito. Demora muito para recarregar. Ô, Rosa, vai. Sobe essas escadas aí nessa esquerda. Isso. Sobe. 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 Esquerda agora, Rosa. Esquerda de novo, esquerda de novo. Esquerda de novo. Direita, direita. Direita, vai. Ah, caramba. Mentira, que eu não achou. Ninguém tá com o drone lá perto. Achei, achei, achei. Boa, boa. Ryuko no seu curu. Ah, é tiro, velho. Mas, caramba, eu prendi na árvore, cara. Ô, Johnny, vocês vão entrar por onde, gente? Ah, mano, sei lá. Eu vou chegar perto e vou ver o que vai acontecer. Porque cada vez que eu ia esse mapa aqui, ó, janela quebrada aqui, ó. Ah, tá, desculpa. Johnny, eu vou quebrar aqui, hein. Ah, colocaram o Kexa. Nossa senhora. Eu tenho bagulho pra tirar o Kexa. Ô, trolando, nego. Tá aí, ó. Nesse andar, velho. Os caras quase minem. Quem tá com o drone de choque aí? Não fosse o drone de choque. Ai, não tá dando pra botar a carga por quê? Tem que tentar colocar mais de cima. Eita porra. Que balinha. Só se for esses bonecos japonês do caralho, fica confundindo os outros, mano. É foda mesmo, hein. Que foda de boneco japonês. Olha, eu tô com... Ô, Rota, você tá de edge? Joga aí, bagulho. Tem um lá no fundo, objetivo, hein. Um 33. Sai daí, Rafilds. Sai daí, Rafilds. Sai daí, Rafilds. E eu atrás de escudo. Johnny matou, não? Véi. Sai na frente, mano. Caralho. Ah, Rosa. Você fala que eu passei na frente, eu passei agachado, filho. Ou qualquer coisa, você exclui. A gente vai tentando até ganhar. Passei agachado, depois eu levantei. Johnny, sai daí, que tem gente. Fazer o que o editor faz, os patichos, os caras. Atrás do Johnny. Deitou, Johnny? Deitou. Nossa, a esquerda tem um. Ah, não, que mentira. Vocês tem que pôr claymore, quem tem claymore, velho. Põe na janela. Olha ele. Eu falava o pulso esperando ele ali. Esse cara vem mesmo com a bridge charge. Não usou nenhuma. Nossa senhora. Ele tinha ouvido. Estupramento. Isso que o teu aramão mexendo, hein. Bom, galera, os caras virou. E é o seguinte. Esse vídeo vai pro ar assim mesmo, perdendo ou ganhando. Vai, Johnny, vai de quê? Deixa no ar, pelo menos, por aquela morte lá. Mano, sala de chá. É, velho. É a sala da maconha. A famosa maconhinha. Vamos ao quarto. Quarto é ruim, velho. Quarto é ruim, mano. Olha lá. Onde é o quarto? Onde é o quarto? É, foi muito uma boa história aqui, esse mapa aqui. Eu falei que sala de chá é bom. Eu sou inexperiente nesse mapa aqui ainda. Dá um close. Dá um close onde é o quarto. Ah, sei lá. Eu acho que não. Vou destruir essa porra aqui. O moleque, caralho. Os caras tão uma tática deles de castro. Aí tá dando certo, hein. Não, eu vou de castro. Um drone de choque aí, ó. Sai daí, sai daí, trolando. Sai daí, trolando. Pegou, pegou? Calma, é o risco de causa de um dronezinho, velho. Eu vi um post no agulha do Facebook. O que é a terroriza? O que é demais é terroriza? Bora aí pra banheirinha. Vem pra banheirinha aqui. Hum, cadê? Banheirinho da... Banheirinho de banheirinho. Banheirinho de banheirinho. Da saudade, hein. Essa porra aqui. Eu não sei o que que não sei nem. Coloca as caminhões. Mano, castro aqui ia ser delícia, hein. Mano, dá pra botar os castro aqui? Ai, meu Deus. Olha, eu já tô em choque. Ai. Galera, a gente tem que lembrar que tem alçapão. E abriram o alçapão. Quem foi que abriu o alçapão, velho? Ih, rapaz. Já estão aqui, eu acho. Na moral, quem abriu o alçapão? Ah, tu foi o Léo. Nossa, moleque idiota. Aí, Rafiutski. Aí, Rafiutski. Aonde? Aí, porra. Esse cara é emocionado demais, velho. Mas é isso mesmo, André. Onde toca o Blitz? Vai, Junior. Estoura, estoura, Junior. Ah, desgraçado. Ó, ó. Deitei lá. Deitei, deitei. Aqui, porra. Deitei, deitei aqui. Deitei aqui. Deitei a Twitch. Não, tem C4. Ah, o Black tá aí, o Black tá aí, o Black tá aí. O Black tá aí, o Black tá aí. Liguei a Twitch. Ô, o Black tá na... Ô, o Black tá... Rafiutski, vai te cortar. O Black tá forte aí. Olha lá, o do... O Pulse tá... Ah, Rafiutski, pra que você foi lá, Rafiutski? Presta atenção, mano. Eu tava aqui, eu tava mirado, velho. Tá mirado. Ó, tá embaixo do Pulse, tá embaixo do Pulse. É isso mesmo. Olha minhas câmeras aí, pelo amor de Deus. Tem dois embaixo do Pulse. Ó, estourou aqui, hein? A Ash tá aí, hein? A Ash tá na porta aí, hein? Ah, não, da onde? Janela, Junior. Ah, que isso. Falei? Esse lugar é ruim, gente. Eu falo, aviso pra vocês. Você vai morrer junto? Entrou o Blackbird. Boa! Linda! Tomei de todo lugar possível na face da Terra, velho. Vixe, é o Pulse. Aí, ó, viu, galera? Viu, ô, Gu? Vai logo, mano! Gu, chanela! Oi! Nossa, jogou muito, moleque! Eu tava nas câmeras, mano. Não peguei essa aqui. Eu também. Não, eu peguei sim, ó. Linda! Ô, Gu, você viu, né? O quê? Duas kills de Cap'kan, hein? Sem fazer nada. É, ouvido, ó, é. Sem fazer nada. Bora, Junior. Deixa com o Johnny que ele resolve. Tô achando que eu vou de Blitz. Ô, Johnny, mete um Blitz, na moral. Vai de Blitz. É, mete o Blitz, Johnny. Não, eu vou passar apertado, mano. Mete o Blitz aí, vocês são pouco, cara. Vai pra cima dele e usa o bagulho de cegar lá e dá a coronhada, facada, senão o que se dá. Coronhada, facada, chique no... Bridge Charge ou Granada? Granada. Granada. Ah, ou vocês decidem. Bridge Charge? Bridge Charge ou Granada, aí eu vou com o quê? Não, leva tudo, hein. Leva tudo. É, o certo era colocar uma de cada mesmo, certo. Ih, esse mapa aqui eu não quero com nada, velho. Eu acho que não dá cheiro, realmente. Eu quero tanto dar uma twist pra destruir o Johnny, velho. É, né? Ele fica batendo no meu dronic. Ih, mano, é quarto, hein? O bagulho já não anda direito, esses caras. Olha aí, eu tenho que tomar pra tu conhecendo agora. É, quarto. Não, mentira, não é quarto, não. Vamos conhecer o mapa, velho. Já que a gente não achou mesmo. É? Riuco no seu kurum. White. Ih, Johnny, você é ruim. Pô, você viu o meu dronic não deu? Que ruim, ó. Negó à toa. Aonde? Vai alguém quebrou lá, por favor. Johnny, põe o cinto nessa costa, na moral. Põe o cinto nessa costa. Não. Certa triângulo. Não, não, ele vai ficar. Aí, garra a bala. Tá ligado que segura. Não vê que se for aqui, não. Vai se vara aqui, pronto. Vai se vara. Queima a roupa ainda. Onde que é essa bosta? Pô, e aí, galera? Onde que é, manos? Tô tentando achar. Ih, ela é embaixo. Vocês acharam um endergelador? Vão até sua localização. O que vocês acham da gente tentar ir por cima? Tem um cara do borde lá. Tem um borde lá. Da macumba lá. Aqui, a frosh. Aqui. Mas foi, mata de onde? Mata que jeito você é o revólver ruim da porra. Cadê, 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 cadê? Correu pra cá, correu pra cá, ó. Esse é o sapão aqui, ó. Rosa. Não conheço o mapa, eu fico metendo louco, mirando. Abre esse é o sapão aí. Ih, rapaz. Eu pulso. Tipo, pulso. Abre aqui. Pusta aí, pusta aí, pusta aí, Johnny. Vaza, vaza, vaza. Abre, foda, tô de blitz. Vai, porra, abre o sapão aí pra mim. Abre, rosa. Johnny, você tá desrecharging, é mais fácil você. Ai, pô, esqueci, droga. Aí, dá um grau lá dentro, lá, se tem um nego lá. O que que quer dizer, dá um grau? Eu nunca sei. Dá uma olhadinha lá embaixo. Vem, blitz, vem comigo. Olha, quase que eu mato o gru de novo lá, hein. Vai, eu tô chegando, hein. Blitz tá chegando. Olha o cara aqui, ó. Os caras é precioso demais, mano. Ae, não entrega o round, galera. Boa, Johnny. Não, pô, escutei passos. O cara vai ficar ali, ó, onde eu marquei. Oxi. Vai, Johnny, pula o sapão aí, caga. Ali, olha as costas. Cuidado. Tenta pegar ele lá, ô, pega as costas aí. Tenta pegar ele lá. Vai, Johnny. Vou comer ele, vou comer ele. Tá aqui, Johnny, tá aqui, ó. No cantinho aqui, ó. Vai no canto. Ah, vai lá. Nossa, porra. Ah, você botou a clima? Ah, caralho. Aonde? Mano, é você versus Frosch. Ah, ela aí. Ah, Gull. Olha, ela ficou com um de vida. Ela ficou com um de vida. Olha aí, Gull. Você tava, mano. Ela acertou um tiro no baixo. Porra, mano. Esse era nosso, velho. Vai alguém de caster aí, mano. Na moral. Não, eu vou, eu vou. Eu vou. Não, agora, agora, ó. Não sei, vou dar alguma desculpa. Ah, time. Na moral, velho. Gente, vai ganhar, Johnny. Ô, Rafildski. Um barra cinco, Rafildski. Primeira de dia, Johnny. Rafildski, ó. Não, não. Primeira de dia, ele jogou umas... Doze rancos de... É, ô, safado. Tão jogando desde cedo. Esse nível é assim, não, hein. Ó, na moral. É, na moral. É, na moral. Vai correr. Tá, vamos jogar. Foi mal, Johnny. Não, de boa, relaxa. Tá bom, Johnny, vamos. É, tô ligado. É contra doze. Eu... Ela virou de ladinho ali. O Blitz tem que saber jogar, mano. Senão é foda. Não, mas já vai eu. Eu ramelei duplamente. Agora eu... Você veio o boost de Blitz, mano. Ô, Johnny, você cegou ele antes de matar ou não? Se eu peguei ele antes de matar, olha esse drone. Você cegou ele com o bagulho do Blitz. O que? O Blitz cega, Johnny. Ah, não, não. Eu tirei na bala. Não lembro ter apertado isso. Não, tirei na bala. Não, tirei não. Você atirou. Qual o drone atrás do C aqui, Rosa? Ó, vai. Eu vou fechar com o Kester. Kester. Aqui, ó. Fecha aqui, Rafildsky. A janela. Tô, hein, tô, hein, tô, hein. Caralho, essa porra não prende aqui. O drone ruim dele. Caralho, mano. Opa, tem. Fecha aí, Rafildsky. Fecha aqui não. Fecha aí não, não, Rafildsky. Aí o Capcom não funciona. Entendeu? Você não funciona assim, pô. Não, aí o cara explode a porta com... O drone da Twitch entrou aí atrás de você, Rafildsky. Foi sim. Ih, rapaz. Peguei, peguei o drone. Pegou o drone da Twitch aí. Todo mundo aqui? Um, dois, três. O Johnny vai ficar contando. Cuidado, Johnny. Olha lá, ó. Ih, tu tá onde? Janela, né? Não dá, Karen. Olha esse Léo aí. Ó, aqui, ó. Do lado da porta aqui, tá entrando. É um bleep. Você não é idiota. Ai, nossa, não pegou. Tentei. Gu, poupa, poupa, Gu. Demora muito pra ir. É a porta aí, velho. Tá chegando já. Eu tive que sair fora com o drone. Eu tive que sair fora com o meu drone, que os caras iam pegar. E o que é no seu c... Isso não vai dar muito certo, viu? Calma aí, trolando. Deixa eu ver onde você tá aí. Pera aí. Subi a escada. Pegar o meu drone. Puteu. Isso aí. Acontece, né? Sai do drone e fica aqui. Rosa, vai subindo aí. Pega aí, Rosa. Pega, Rosa. Boa, vamos segurar. Ah, não. Não adianta que tá trocando o tiro, mano. Né? O cara tá... Morreu, Drashini? Tompou no Blitz. Tompou no carga aí, hein? Ih, Johnny. Corre. É calor por isso aqui, velho. Tão grande. Vai, meu irmão. Vai, Johnny. Matou? Drone de choque. Drone de choque. Lá no canto. Blitz aqui, Blitz. Blitz aqui. Vai, Trollhando Negro. Joga smoke, hein? Não deixa entrar. Tá todo mundo vivo aqui dentro? Boa, Rosa. Não, morri. Peguei o Blitz. Ah, não. Deu de frente comigo. Ah, não. A Twitch, ó. Sendo espalhada. Boa, boa. Ah, um se matou. Melhor ainda. Galera, ela tá lá embaixo. Relaxa. Fecha a porta. Fecha a porta, Rafael. Tá voltando, tá voltando, tá voltando. Ó, não dá, cara. Boa. Boa, time. Linda. Matou ela, Gu? Matei. Linda, moleque. Jogou muito. Nossa. Cadê o rosa? Cadê o rosa? O rosa tá no grupo? No Skype? Oi, tô, tô, tô. Tá, beleza, beleza. Time, é a rosa. Vamos meter o louco, Diana. Vai, mesma coisa, mesma coisa. Mesmo lugar, mesmo lugar. Tô botando pressão, não, caralho. O cara fica botando tudo ou nada. Vou colocar o... Quarto não, quarto não. Sala de chá. Vamos garantir lá primeiro? Vou colocar os Capcom em outros lugares. Não vou botar aqui, porque aqui tá... Vai colocar o Caster, eles explodem, aí explode o Capcom junto. Aí não funciona. É, isso, isso, isso. Vou colocar ele em outro lugar. Bota na... Ô, 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 ô. Bota na janela e na duas portas, Zafro. Achei... Tá ligado, né? Gu, tá aí? Sim. Ô, ô, reforça aí, gente. Vamos. Ô, Johnny. Alguém tá me ouvindo? Alô, alô? Desculpa, tô. Aqui, gente, reforça aqui. Alguém tá no drone da porra da Twitch, velho. Mata aí, pala ele aí. Deixa eu dar pra... Deve ser essa, Rápido. Deve ser essa. Peguei, peguei. Vamos lá, time. Reforça aqui, Johnny. Johnny, tem reforço? Pera, que eu volto. Johnny, Johnny, sobe rápido. Por onde eu volto? Por onde eu volto? Ai, tô perdido. Sobe, sobe aqui, isso. Vai, reforça aqui, ó. É isso aí, ô, 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 ô. Calma aí. Reforça na onde? Aqui, ó. Aqui, Johnny. Olha, olha nas minhas costas ali. Ai, meu Deus, vou levar uma bala. Já fechei, já fechei com o que? Boa, fecha aí. Ai, meu Deus. Corre, corre. Botou o Frost aqui, nas duas portas? Ó. Calde ribana aí, ó. Geral, aqui não vai dar certo. Eu aqui em cima de mim. Nossa, Rafiudski, sai daí, Rafiudski. Não, Rafiudski. Tentei, tentei, tentei. Fica aí, Rafiudski, fica aí. Tá. Boa, Rosa. Valeu. Ah, vou levar uma bala na janela. Não, é nada. E aí, Johnny? Ó, Johnny, olha pra mim, Johnny. Tá lindo, hein? Máscara bonita, hein? Minha máscara, gostou? Foco no jogo, caralho. Foco no jogo, vai dar em cima de mim no... Aqui, ó. Dronou. Tô sendo avistado. Dronou, vai entrar pra fire em mim. Não sei se vira aí, mano. Que zoeira. Vai, entrou aqui. Pô de 12, velho. Eu sou seu suplente. Mentira, eu não matei essa Ibana. Peguei, peguei um, peguei um. Boa, Johnny. Tem dois. Tem mais um lá. Ah, não. Da onde? Ah, não. Ai, Ibana, velho. Fica aí, cara. Dá uma mirada aí. Eu não quero levantar. O Leo. Ah, o Leo não tá no nosso grupo. Vai entrar alguém pela janela. Não, mas tem Frosch lá. Tem Frosch. Por quê? É ela, hein? Sai, sai da sala. Sai da sala. Isso, entra. Isso, isso. Isso, isso. Isso, linda. Vai lá, vai lá que tá um deitado lá. Você saiu com a Frosch. Não. Tava escondidinho. Linda, linda, linda. Se tivesse entrado pela outra porta, eu tinha pegado ele. Foi mal, mano. Ramelei, ramelei, ramelei. Foi mesmo, hein? Olha aí. Ele não tinha te visto. Ai, que droga. Ataque. Não, vamos ganhar agora. Do que que eu vou, meu amigo? Vocês querem quarto depois? Mano, eu espero que tenha. Se a gente ganhar o ataque, é. Se tiver depois. Eu espero que nós tenhamos essa possibilidade. Não sei do que que eu vou, galera. Não sei do que que eu vou. Mas ali não deu certo ou não, rapaz? Você perdeu as duas ali. Capitão, John. Capitão e Blitz. Capitão. Mas você joga mais com ele. Ah, mano. Na moral, velho. Gente, jogou bem. Gente, doze ou o John. Sim, tá ligado. Eu não sei quando dei headshot naquele bana. Que droga. O problema desse sala de chá... São duas portas. Você falou que conheci o papo todo. Antes de começar você... Eu não, eu não. Não conheço nada disso aqui. Não, o Rafiuski, o Rafiuski. Ah, bom. Sim, mas quarto não era pra gente... Sabe que a gente ganhou? Quarto é o que a gente ganhou. Quarto, seu viado. Ô, ô, ô. Vamos parar de... Falou, vamos garantir aqui, ô, seu viado. Querem garantir quarto, se a gente ganhar aqui? Não, se a gente ganhar agora, eu não vou no chá. E eu também acho que não vou no quarto. Sei lá. Vamos a outro lugar, mano. Vamos até o lugar do container biológico. Quer ver? Onde que é o bagulho? Nossa, do outro lado. Essa fase aqui deve ter três... Deve ter quatro minutos, essa, mano. Tô pensando a gente entrar por cima, velho. Então, em cima que é o objetivo. Ô, Gu, fica na janela, terrorizando. Nossa, você fala como se eu fosse o terror do... Nossa, vamos entrar lá pro Simão. Não tem, Simão. Linda, Gu, falei? Peraí, 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 peraí. Rosa, não, deixa que ele mora aqui, ó. Você carregando. Meu Deus. Tem C4 aqui. Oxe, eu acertei um cara... Nas costas, velho. Calma, galera. Olha aí, manos. O cara matou todo mundo. Você não levou? Caiu, mano. Avisei. Ah, não. Não. Já era, time. Muito bom. O cara, ele quebrou uma parede, mano. O bicho tá embaçado. Valeu. Valeu. Um grande abraço. Amo vocês, mas não foi dessa vez. Olha, o que que essa Ashe tá mirando? Essa Ashe tá mirando. Vai tomar um tiro lá de dentro. Ô, o cara quebrou ali, eu tava tranquilo, velho. O cara quebrou a porra da parede, o Pulse, velho. Porra, ele sabe jogar essa porra desse mapa aqui. É o Rafildes que tá vivo? Rafildes, que o Smoke me pegou aí, viu? Atrás de você, Rafildes. Sai do drone! Escuta, escuta o Pulse. Atrás de você, do lado, direito. Na direita, na direita. Tá aí. Ele tá aí. Não. Caralho, o Pulse, ele matou geral e entrou ainda. Filha da puta, velho. Ele sabe que a Ashe tá aí. Ó, nessa... Onde eu morri aí, é um corredor. Aí, aí, vai. Vara ele aí. Vara a porta. Vara a porta. Confiamos em você. Tá vindo ou pela sua esquerda ou... Olha lá, 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 Pulse. Boa. Drona, tá dentro do objetivo. Tá dentro do objetivo. Tá dentro do objetivo. Tá no pezinho. Tá no pezinho da Ashe. Não, acho que ela se marcou. Tá lá, tá lá. Vara tudo aí. Vara tudo aí, porra. Olha isso! Nossa, mano! Eu achei que ia acabar a munição e não ia matar ela. Linda, Rafilds, que jogou demais. Caralho, Rafilds, que ataque sobre esse mesmo. Jogou demais. Carregou, mano. Cê é louco. Mano, é nóis. Boa, molecote. Vamos aonde? Aonde? É agora. É tudo ou nada na defesa, meu brother. Ele tá cagando nessa porra. Onde vocês quiserem ir, vamos, mano. Onde vocês quiserem ir, vamos. Vamos do Cê, mano. Vamos do quarto. Eu acho que quarto foi uma boa. Escritório. O escritório onde eles estavam agora. Vamos agora no escritório. Vamos, 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 vamos. Vamos assim, meu. Vamos no escritório, escritório. Eu vou de Kesto. O escritório onde eles estavam. Nossa. Fui de Kesto pra ajudar o time, hein? Ah, meu Deus do céu. Galera. Johnny, bota aqui. Tô com a mão suando. Você também. Quem pegar o drone de choque, avise. Por favor. Reforça tudo aí que eu vou retrancar tudo aqui também. Galera, eles estão com a menos. Muito bom. Isso. Olha, eu já tava com a menos. Ó, Rosa. Fechei já, hein? Encarreia aqui dentro. O bagulho vai ser o seguinte, mano. Vai, Johnny. Vai entrar? Espera aí. Johnny, deixa o Kesto aqui, ó. Aqui na sua frente. Vem por aqui, velho. Mano, eu tô em choque, na moral. Tá geral, hein, choque. Já estamos ok. Tem uma porta minha entrar ainda aí ou não? Tem uma porta minha entrar ainda aí ou não? Barricada ok. Rafiut, vem cá. Por favor. Fecha lá, Rafiut. Fecha lá. Ah, quem é que faz essa merda? Porque os caras não estavam jogando com o Fuse, né, mano? Se tivesse com o Fuse, nós tivéssemos tomando um cu aqui agora, mano. Tem Eager, tem nada. Abrir aqui já na janela, hein? Porra, já fudeu já. Pari. Tem frost naquela janela. Sai daí, então. Olha o drone, olha o drone. Olha o drone. Olha o drone. Olha o drone. Ih, fui avistado. Qualquer coisa, dá-se ou só põe a rotação, né? Tô com o smoke aqui dentro também. Tinha o smoke na janela. Tá dando tiro no 6 aí. Porra, Fildsk. Recarregado. Recarregado. Galera, só tem dois. Aí, banana banana. Aí, banana banana. Dei um tiro na esha, hein? Dei um tiro na esha, hein? Dei! Johnny, cuidado. Pô, vocês me abandonaram tudo. Lógico. Agora fudeu, pô. Lógico. O que pergunta é essa? Óbvio, a gente não quer morrer. Nós está aqui do seu lado, Johnny. Opa, 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 aqui, ó. Ô, Johnny, aí, banana atrás de você, velho. Aqui, 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 ó. Onde? Onde? Dora aí. Linda, rosa. É, rinda, rosa. É a ibana, não é? Aí, ela tá aí. Ela tá aqui, Rafi, você atrás do C. Entrou, entrou. Não, tá no corredor, tá no corredor aqui, ó. Corredor aqui, ó. Ajuda eu aqui, alguém, porra. Ajuda eu. Tá lá, tá lá, tá lá. Vai, Gu. Ela vai matar nós dois. Ela tá lá na tuareja termitada. Ah, não, ela tá aqui, ô, Gu. O pixel dá de cantinho, ela tá aí, cuidado. Nossa, desceu. Não tem ninguém no objetivo, porra. Descistam, é morrer. Vamos perder, não, velho. Ela tá no pixel da parede reversada. Onde é que dá essa parede reversada? Rafiudski, em cima de você, atrás de você, Rafiudski. São 15 segundos. Ai, ó, 15 segundos. Rafiudski, na direita. Eu sei. Ela não tem como, Rafiudski, sair daí. Ela entrou na janela. Vai entrar na janela. Ganhamos. Ela entrou. Boa! Uhul! Medrosa! Medrosa! A arma que ela tá lá. Ah, o Lucas que entrou. Ah, o Lucas que entrou. Boa! Valeu, time. Jogamos demais. Que isso? Uhul! Tava um barracinho, Johnny. Demais. Dá aquele like aí, galera. Deixa aquele... Aquele comentário. Valeu, galera. Tem um comentário muito louco. Que essa valeu, hein? Demais. Rumo à platina, doido! Rumo à platina, doido! Valeu! Lugamos muito, hein? Valeu, rapaziada. Se despede aí. Nós. Falou, gente. É nós. Dá like e se inscreve, hein? Tamo em junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.